Janela sem cortina é igual namoro sem beijo, não tem graça, né? Então você tem que vir pra JJ Cortinas, aqui você vai encontrar cortinas sob medida. Você pode trazer as suas medidas que eles confeccionam. Você pode comprar tecido pras suas cortinas, também dividem em três vezes e aceitam todos os cartões de crédito. A promoção tá na Renda Suíça. A partir de R$ 5,10 o metro da Renda Suíça, muita variedade aqui. E tem mais, vamos passar pra cá que eu achei esse daqui muito bárbaro, Marquinhos. Mostra pro pessoal, essa promoção continua ainda na Renda Suíça. Bandô, Ponteiro e Tapa Vista. Esse conjunto acompanha o varão. Esse daí ela tá fazendo R$ 115,25, gente, preço à vista. Mas se você quiser dividir também, vem aqui e conversa com o pessoal que eles dão um jeito. Agora, se você quer confeccionar a sua cortina, setim visão liso, como esse que vocês estão vendo, e tem muito mais opção em cores, saindo R$ 3,50 o metro. E agora, aqui pro quarto das crianças, olha só esse tapete com motivos infantis, Mônica, Cebolinha, Gasparzinho e muitos outros, saindo R$ 22,00 o tapete. E agora, aqui você vai encontrar mais variedade em tecidos pra confeccionar a sua cortina, como eu disse. E tem o lançamento do tecido em teflon, como esse que vocês estão vendo. Tem motivos infantis, como Pocahontas, e tem pra adulto também. Esse tecido é interessante porque ele não adere à água, como vocês estão vendo. Esse saindo metro, R$ 7,95 a vista a Pocahontas, tá? E tem muito mais variedade em tecido, como vocês estão vendo. Então, se você quiser confeccionar a sua cortina, vem pra cá que eles confeccionam pra vocês. Traga suas medidas, que eles vão fazer a cortina de acordo com aquilo que você queira. Se quiser comprar pronta, tem também. Esta promoção vai até sábado, dia 11, véspera dos Dias das Mães. Eles estão de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Sábado, das 9 às 18 e domingo, das 10 às 18 horas. O Albion 164 na Lapa e o telefone é 8320645 é JJ Coutinas.